Salve, salve meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Catazinha aqui e bora de dicas para o Elite Europeia aí no Rei do Pitaco, dois jogos para a gente estar analisando então vem comigo, assiste esse vídeo até o final, se você gostar do nosso conteúdo deixe seu like, se inscreve para mais dicas, tamo junto, bora lá! Então vem comigo, bora lá analisar esses dois jogos aí Primeiro jogo ali, às 16h45, campeonato italiano Milan contra Salernitana é isso aí galera, Salernitana está lá na parte de baixo da tabela, briga para não cair no entanto, está com a vantagem ali bem grande em relação ao primeiro time dentro da zona então se perder esse jogo também não vira tanto desespero assim é um time que não perde a dois jogos, tem conseguido ali entre vitórias e derrotas se manter mais para cima daquele bololô, mas precisa de cuidados aí e já o Milan aqui né, se classificou aí na Champions League empatou fora de casa 0x0 ali contra o Tottenham, tinha vencido em casa né então levou essa vantagem aí, está com moral e aí pode também ultrapassar a Lazio ali na classificação do campeonato italiano e chegar à terceira colocação né, vista que os times aí vacilaram no final de semana beleza? É isso, Milan favorito jogando dentro de casa né tem ótimas peças ali, mas a gente não pode deixar de apostar também ali em algumas peças da Salernitana e quem sabe até fechar o SG porque vocês já sabem como é que é meu filho zebra no futebol está para todo lado, é isso, então vem comigo, bora lá ó já pela La Liga, nós temos aqui o jogo entre Girona contra Atlético Madrid pelo campeonato espanhol 25ª rodada aí, para fechar a 25ª rodada né, nesta segunda-feira lembrando que o Atlético Madrid é o terceiro colocado aí né, na La Liga conseguiu assumir essa terceira colocação na rodada passada né porque o Real Sociedad realmente vem muito mal aí, o time não consegue vencer né vem empatando ali né, acabou perdendo aí, está caindo, só caindo na tabela né o Real Sociedad que ontem empatou mais uma vez, teve até jogador expulso mesmo favorito aí para o duelo Atlético Madrid é aquele time que o seguinte, rodada passada goleou aí de 6x1 mas é um time muito burocrático em relação aos gols, se você pegar os últimos jogos aí do time é 1x0, 1x1, 1x0, 1x1, 1x0 é goleada para esse time do Simeone tá então não se iluda muito aí, acho que vai ser mais outra goleada aqui do Atlético Madrid principalmente fora de casa, que eu acho bem difícil de ser apesar das ótimas peças aí que o time tem, o time tem bons jogadores sim né, tem ótimos jogadores ali o problema é o técnico né, igual o Mourinho ali na Roma né, 1x0 é goleada, tá ótimo apesar que no jogo de ontem mesmo com uma expulsão ali, a Roma foi para cima tentou vencer o jogo da Sassuolo, porque se tornou um jogo mais aberto mas se o time faz um gol ali né, senta em cima do resultado e é isso, isso que eu estou falando, a questão é as circunstâncias do jogo se o time estiver precisando de fazer gols, tudo bem agora se o time não precisa se expor tanto, não precisa de tantos gols assim é o resultado ali, senta em cima do placar só que esse time do Girona, para você ter uma ideia tem o mesmo número de gols do que o Atlético Madrid na La Liga 38 gols os dois times tem aí, é um time que também costuma tomar gols mas não é um time bobo não, principalmente jogando em casa então eu não cravaria aqui, mas pode acontecer sim do Girona tirar o SG ali, quem sabe a gente até apostar ali no SG do Girona é um time que não vai se expor tanto assim, assim como a Salernitana lá apesar que eu acho que aquele jogo lá entre Milan e Salernitana é um jogo mais para gols esse daqui é com probabilidade menor de gols mas futebol é aquilo, pode acontecer de tudo, beleza? é isso aí, dito isso, lembre-se que o mercado fecha às 16h44 porque o primeiro jogo é às 16h45, a gente vai ter as quatro escalações dos dois jogos isso é muito importante, ajuda bastante, entra lá nos nossos grupos do Telegram tem grupo do Telegram grátis aí e tamo junto, bora lá vocês sabiam que o Pitaka agora tá funcionando aqui pelo site, né? dá para escalar também, dá para funcionar normalzinho, né? eu não sabia, mas não vou escalar por aqui porque a gente tá com o nosso modelinho ali e vamos lá montar os nossos times mas antes queria apresentar para vocês o nosso plano de sócio aí plano de sócio mensal R$29,90, plano de sócio anual R$89,90 você paga apenas uma única vez no ano inteiro, meu parceiro pagou R$89,90, vai ficar de março até dezembro não vai precisar pagar mais, vai ter acesso exclusivo a todas as dicas aí e pagando o plano mensal você vai ter acesso durante o mês inteiro aí pode testar, se gostar é só ir lá e renovar lembrando que a gente oferece dicas extras exclusivas análises, estatísticas, probabilidades, informações sobre quem bate pênalti, bola parada e muito mais, audio análise falando de cada confronto, né? e times prontos, obviamente tem times prontos aí de tiro curto, times prontos aí de dobronado e muito mais então clica agora, primeiro link da descrição é só você descer aqui no vídeo você vai clicar no primeiro link aí vai aparecer essa página aí você vai escolher qual você quer comprar se você quer assinar o mensal, né? ou se você quer comprar o anual dá para dividir até 3 vezes efetua a compra, dá para pagar pelo Pix, né? no cartão de crédito, do jeito que você quiser e assim que você efetuar o pagamento você não precisa falar com ninguém dentro da própria plataforma vai te enviar um código aí para você entrar no grupo lá do Telegram você já entra automaticamente em menos de minutos você já está lá no grupo acessando todas as dicas então vai agora aqui embaixo e clica e faz a sua compra aí e acessa o nosso plano de sócios te garanto que você recupera seu investimento aí em menos de uma, duas semanas tá certo? tamo junto é isso aí, vem com nós olha só nossa nova casa de apostas supertop3.bet estou fazendo minhas apostas lá e convido você também a ir lá fazer suas apostas vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário afixado o que você tem que fazer? vai lá, clica no link faz seu cadastro você vai vir para essa página aí você vai clicar aqui para fazer sua conta faz o seu cadastro preenche seus dados lá e no primeiro depósito que você fizer aqui no cantinho aqui é dobrado você faz um depósito de 5 vira 10 você faz um de 10 vira 20 você faz um de 50 vira 100 você faz um de 100 vira 200 é isso meu parceiro vai lá, aproveita essa promoção e faz suas apostas lá a partir de hoje agora vai lá tamo junto bora lá montar o nosso time então bora lá montar os nossos times para o Elite Europeia lembrando que tem Liga do 100 mil aí tem estaduais é isso mesmo tem estaduais não quer perder todas as dicas então já se inscreve aqui no nosso canal entre os nossos grupos do Telegram aí tem um grupo grátis aí a gente bate papo lá manda escalações para você escalações oficiais do time aí para você não perder as escalações ali não ficar sem jogador é o que mais acontece aí o pessoal não revisa os times Liga do 100 mil tem dicas aí no nosso canal por isso que é muito importante você se inscrever mas a gente vai de Elite Europeia aqui e aqui mano ó o que que eu vou fazer eu vou entrar dessa vez na Liga da Assistência porque eu quero ousar né a galera não gosta muito de ousar não o que que eu vou fazer eu vou de Girona porque eu acho que esse time do Atlético de Madrid aí pode sim pode sim ceder um SG tá pode sim ceder SG isso já aconteceu né eu acho que é um time ali que tem dificuldades mas a gente tem que apostar então nós vamos fazer nossa aposta aqui muita gente vai dizer que eu sou louco né ou então vai dizer assim aí ó tá vendo segue o cara aí ó ó lá colocou SG mais louco lá não conseguiu nada mas tem que apostar vou te mostrar aqui que não pode ter medo e principalmente nessa Liga da Assistência é onde você tem que ousar um pouquinho tem que ir lá e meter o louco mesmo coloquei a defesa do Girona contra o Atlético de Madrid e aí logicamente a gente não vai poder colocar jogadores ali do Atlético de Madrid vamos tirar os filtros aqui né vamos ficar com as nossas opções e aqui ó Santo Tonalho uma ótima é um ótimo meio ali pra gente colocar Candreva um ótimo também né vale muito a pena um cara com um pouquinho mais de qualidade ali nesse time da Salernitano Oriol Romeu vale a pena tá porque é um volante ali né que apoia é o Rodrigo Riquelme é um cara ali que oscila né esse o Oriol Romeu é mais pra desarmes tá Thomas Lemar que não pode né que ele vai ali contra o nosso SG Alex Witzel né aí né pernudo difícil ali deixa eu ver aqui Koulibaly Lassana Koulibaly né ele desarme ele é um cara que pode chegar ali uns 5, 4 pontinhos tá é o Candreva é bom né porque eu acho que ele tem as bolas paradas ali né um cara até interessante o Oriente não pode Carrasco ali uma ótima né Kouk volante vamos lá Benassi é uma boa também tá Benassi ali até entrega se ele se ele participar em gols fica interessante cara Braham Dias na dúvida e vou colocar aqui Alex Garcia eu vou de Alex Garcia é acho que é isso o meio de campo que a gente pode colocar aqui e aqui na frente é loucura mesmo é isso mesmo você tá vendo aí Salemakes né Origi Origi ruim né bicho Diá Diá vale a pena tá Bulaê Diá o cara que finaliza bastante tá o cara bem bem interessante ali pra gente colocar também pra gente apostar contra ali e aí cara Rafael Leão né não vem mostrando né caiu muito de produção mas é um cara que certamente ali pode também entregar uma boa pontuação Piatek é um pernudo ali né é um cara um centroavante mais diário o Giroud também um centroavante diário ali mas é um cara que tem um pênalti né fica interessante então o que que eu vou fazer eu vou colocar o Giroud e aí a gente vem e coloca aqui cara a Tati Castellanos tá que é o atacante desse time aí pode entregar uma boa pontuação é Theo Hernandes aqui na lateral tá e a gente fecha aqui deixa eu ver Savic né Savic aí do Atlético Madrid cara pernudo também grosso virado no aégua né gosto de ser expulso cara pode pensar ali também no jogo 0x0 né entre Girona e Atlético Madrid e pode acontecer tá nos dois jogos aí eu não tô dizendo que isso vai acontecer galera a gente monta os times quem tem banca por exemplo vai montar os 4SGs ali e não vai se perguntar se esse SG é bom ou ruim simplesmente monta porque pode acontecer de tudo ninguém sabe o que vai acontecer no jogo você não sabe o que vai acontecer no jogo eu não sei o que vai acontecer no jogo a gente não tem bola de cristal ninguém aqui adivinha pode ser que seja um jogo ali diferente pode ser que seja um jogo ali que o Atlético Madrid também vença o jogo e é normal é normal é resultado normal pode ser também que seja o dia do Girona ali empate o jogo de 0x0 ou então quem sabe até vença ali segura o resultado e aí você acha que qual a defesa que vai imitar a defesa do Atlético Madrid ou a defesa do time que segurou ali que o goleiro fez trocentas defesas ficou ali sentou em cima do resultado enquanto o Atlético Madrid martelava 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 e não conseguia fazer o gol o que vocês acham que vai imitar obviamente que a defesa do Girona porque esse Girona vai jogar nos contra-ataques aí diante do time mais favorito ali que é o Atlético Madrid e pouco deve imitar essa defesa mas pode acontecer o contrário também que é bem difícil a Salernitana e Mila um jogo mais aberto então é isso eu vou colocar aqui o Tiau acho que é isso é Tiau que é um zagueiro ali que vem entregando pelo lado do Milo fechei assim esse time aqui na liga da assistência você pode colocar esse time lá também eu poderia até deixa eu pegar ele aqui vamos pegar o time aqui está aqui está aqui na tela o que você faz você vem aqui e salva ele meu parceiro opa estou clicando errado você vem aqui salva ele salvei aqui como time 1 aí você pode copiar ele para qualquer liga que você quiser já estou até ensinando aqui pega aqui no Elite Europé vem aqui vou copiar para a liga de 10 pode copiar colocar aqui na liga de 10 também já deixa ele aí também pode colocar em outras ligas e assim por diante claro você pode trocar a defesa você pode vir aqui ah não gostei dessa defesa você colocou não Catazinho o que você vem você vem aqui meu parceiro olha simples olha que simplicidade olha que simplicidade faz a mesma coisa agora o que eu vou fazer não Catazinho eu gosto da defesa do Atlético Madrid pronto meu parceiro não tem nem lateral nesse time tem que colocar o nulo sempre é bom colocar para não perder jogador colocar o Jimenez e o Hermoso o Hermoso também é grosso virado no Zetel grosso menino menino grosso Savic ali fechei vem aqui coloca aqui o Black fechamos com o Simeone acabou e aqui a gente claramente tem que tirar esses dois meios aqui né o que a gente vai fazer vamos colocar Carrasco vamos colocar o Griezmann vou fazer apenas uma troca aqui vou colocar aqui o Depay pode ser o Morata também pronto tá aí outro time montado meu parceiro simples e fácil simples e fácil pronto vou salvar tá aí olha como é fácil montar time agora ganhar que é difícil então sempre pense nisso beleza tamo junto aí vou deixar esse time na tela pra vocês dois times montados pra vocês você tem que arriscar na grande aqui vocês viram que eu coloquei a defesa do Atlético Madrid aqui é que era pra me colocar a defesa do Girona ou então a defesa da Salernitano porque é na grande que a gente arrisca mais obviamente que pode trocar ali também o time tá aí pra ser editado beleza tamo junto deixa o seu like aí se inscreve no nosso canal se você tiver gostado do nosso conteúdo valeu falou até mais tchau tchau tchau